Duas vidas, ai ai Ah não, bora né, não tem muito o que fazer não cara É só passar com chave de ouro É Uuuuh Uuuuh Quase Não, 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 não Meu Deus Caraca Eu achei que eu tinha ido pro caminho errado, nossa mano Não vai Tá, então vamos passar normal Tá Caramba Não Meu Deus Tá, pera aí Vou ter que subir muito alto Caramba Consegui O bônus Ah, apareceu um negócio de novo, pera aí Bem-vindo ao estágio Pegue sem anéis Filho Ah, de brincadeira Ah, de brincadeira, né Cara Eu bati Ah, o save não funciona Ah, de brincadeira Ah, de brincadeira E aí Já foram 100 Faltam 200 Mano, eu não consigo pegar esse bônus Acho que o Mochal Acho que eu já sei que está o Mochal Filho da mãe É sério, que troll Já era Já era? Já era É, já era Tinha que ter acertado, né? Caraca Ai, cara, que dor Sério Não Eu tenho que acertar dois É isso aí Meus pais chegaram Parabéns É isso aí Meus pais chegaram Parabéns Muitos parabéns para você Amão, cara Amão, cara Amém? Amém? Amém?